Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Prometi te ligar, depois de te comer Como acreditou, eu menti pra você Como eu fiz com tu, fiz com amiga também Igual fiz com você, já fiz com mais cem Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Prometi te ligar, depois de te comer Como acreditou, eu menti pra você Como eu fiz com tu, fiz com amiga também Igual fiz com você, já fiz com mais cem Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Vem sentar na pica amor, pra quem briga vem fuder Eu te faço gozar, eu te faço gozar, eu te faço gozar Eu te faço gozar, tu não vai se esquecer Toca, saca, bota, tudo nessas meninas que gostam de fluxo Saca, saca, bota, tudo Bang! Toca, saca, bota, tudo nessas meninas que gostam de fluxo Saca, saca, bota, tudo Nessa menina que gosta de fluxo DJ, ah Tô pã, tô pã, cãada